Olá pessoas, bem-vindos. Esse é mais um Pizza de Dados. Oi, eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou a Ana Cecília. Peraí rapidinho, vim interromper para dar um presente bem massa para vocês agora de final de ano. A gente vai sortear quatro exemplares do livro Estatística e Ciência de Dados. Para concorrer, tu reposta o tweet com este episódio e coloca a hashtag Pizza de Dados Podcast. Além disso, nos segue nas redes sociais, Twitter e Instagram. O sorteio vai ser no próximo episódio do Pizza. Agora, bora voltar para essa conversa que ficou muito massa. A gente está aqui hoje para bater um papo. É a primeira vez que a gente está fazendo esse encontro 100% presencial. Nossa. Sim, é verdade. Que emoção. Primeira vez que estamos gravando. Primeira vez que estamos gravando um vídeo. A gente gravou vídeos antes, mas a gente nunca publicou. E outra, né? Vídeos com nós três juntas, porque a gente já gravou vídeos individualmente também. É verdade. E é a primeira vez que eu estou encontrando elas pessoalmente. Não, eu me encontro pessoalmente antes. Ah, é verdade. Mas nós três juntas. Então, a gente hoje vai bater um papo. Vamos responder umas perguntas e falar sobre os seis anos do Pizza de Dados. Quer dizer, aniversário de cinco anos, sexto ano, uma bagunça. Vamos lá. Não, são seis temporadas, é o que importa. E são seis anos de pizza, porque pizza começou em 2017. É. Então conta. Segundo semestre, conta. Vamos lá. A da Cecília, representante mais nova, o Pizza Eola mais nova. Eita. Fala pra gente, quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. Ah, isso é fácil. A pizza é mais fácil. Deu máscocombri. É muito boa. Fina. Ai, é muito gostosa. E a pessoa diz, ai, mas isso é sobremesa. Não. Deu máscocombri. É melhor pizza só existente. E o que é que eu faço, né? Tá. Eita. Atualmente, eu trabalho com dados abertos, com transparência de dados e informação. É isso. No portal de dados abertos de instituição pública. Aonde? Na UFPE. Na Universidade Federal de Pernambuco. Pernambuco. Muito bem. Vamos lá, Jéssica. É o seu próximo ano. Ah, tá bom. Eu pensei que a gente ia fazer assim, ó. Não. Eu tô com as perguntas que eu mando. Tô entendendo. Tá bom. Tá bom. Vou perecer. É bom que a gente vai mostrar todas as coisas que a gente não mostra no podcast. Exato. Vocês vão ver com quase nada de edição. A gente só vai cortar o comecinho pra poder ficar bonito, entendeu? Aí, vai dar o quê? Uma hora e meia de vídeo. Não. Vai não, vai não. Não. Tá bom. Então, o que é que eu faço? A minha pizza favorita, né? É. Meu nome também é bom. Meu nome. Oi, eu sou a Jéssica. Prazer. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Bem, o que eu faço hoje? Eu sou Senior Developer Advocate na OutZero barra Okta. Eu, basicamente, vou pra eventos, dar palestras, ensinar coisas pras pessoas que precisam de ajuda com identidade, autenticação, autorização. Me afastei um pouco da ciência de dados faz um pouco mais que um ano. É. E a minha pizza favorita é de pepperoni. Nossa queridinha e a que mais aparece no pizza. É verdade. Sua vez. E a senhora? Vai. Meu nome é Letícia. Eu sou desenvolvedora de software. Ou engenharia de software. Depende do... do quão evolutivo você se sente com esse termo. É na Stripe, em Dublin. Então, eu não trabalho com dados diretamente, mas volume de dados, SQL, tá sempre ali, né? No trabalho. E sou uma apaixonada por dados. Essa é a minha definição. É... o que mais? Ah, minha pizza favorita. Pepperoni. Pepperoni. Pepperoni do Brasil. Porque... Ah, sim. O fato é que na Itália, em italiano, pepperoni é pimentão. Uhum. E eu tenho favor, alergia imensa a pimentão. Tá. Então, depende da pizza de pepperoni. Depende de que pepperoni você está falando. Mas eu acho que está faltando um complemento nas nossas respostas. Uhum. Porque quando a gente pergunta o que é que você faz, é muito simples a gente dizer que só trabalha na empresa. Ah. Porque a gente faz 10 mil coisas, além de trabalhar na empresa. É verdade. É verdade. Né? Quem mais? Quem mais? Eu dou trabalho. Olha, tá bom. Vou falar primeiro que vocês vão... As duas eu não pra mim, né? Além disso, eu cuido do pizza. Eu tenho o Git Fichas, que é o meu último projeto. E o Git Fichas é uma coleção de fichas de estudo sobre Git, em português e em inglês. Tem site, gitfichas.com. Acesse. Se você precisa de ajuda com o Git, é pra estar aí pra te ajudar. Eu ainda participo do Pileides e nos tempos vagos, que são poucos, eu tento aprender a tocar teclado, piano e fazer tricô. É isso. Eu... Eu sou professora do LinkedIn Learning. A Jéssica também. Esqueci. É muita coisa. Não sabemos. É uma pergunta... Fica aí a questionar. Vem aí. Em breve. Eu sou professora do LinkedIn Learning. Eu tenho um blog, que é a paixão da minha vida, que é onde eu escrevo coisas, que ele tá meio abandonado. Não totalmente, mas parcialmente, por causa que eu acho que quando a gente lançar, vai estar. Se não der, se flopar, nunca rolou. Tudo bem. Tudo bem. Eu também sou escritora do livro... Vamos ver se também o título se mantém até o episódio ser lançado. A Friendly Guide to Software Development, que é um guia amigável para pessoas que não são desenvolvedoras e nem necessariamente querem ser sobre a nossa indústria de software. Maravilhoso. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Do site, tudo. Se você tá vendo exatamente quando lançar esse vídeo e ainda não estiver na descrição, daqui a uns três meses, volta aqui, porque vai estar na descrição. Ou seis, ou doze. É, mas vai voltando. Bota o alarme aí e vai voltando, assim, periodicamente, pra encontrar o link aqui embaixo. Ou se você me encontrar na rua surtando, é porque o livro tá pronto. E eu tô no... também sou embaixadora do programa Ciência de Dados pra Inovação Cívica da Open Knowledge Brasil. O LinkedIn, estrutura do LinkedIn, vem aí o primeiro curso. Em breve, esperamos. Se o link ainda não estiver aqui embaixo, volta. Muitos links aqui embaixo. Muitos links aqui embaixo. Acho que os cursos delas também vão estar aqui embaixo, na plataforma LinkedIn Learning. Também envolvida com Pileides, Pileides Brasil, Pileides CIF. E acho que principalmente é isso. Há também estrutura na Escola de Dados, que é um programa da Open Knowledge Brasil. Então, essas são as principais. E aqui no Pizza, produtora do Pizza. Vamos lá. Eu quero... vou deixar isso aqui de ladinho. Eu quero saber de vocês, o Pizza dá trabalho. Caso vocês não saibam, dá muito trabalho. O que que mantém vocês trabalhando no Pizza por tanto tempo? Encontrando com as pessoas, as pessoas falando pra mim, eu amo pizza. Eu queria participar dos episódios e quase respondo no meio do trem as pessoas achando que eu sou louca. Porque falando sozinha, né? Tipo, pra mim, eu acho que a pele é o quarto. Porque as pessoas chegam pra mim e falam assim... Nossa, eu aprendi tanto com o Pizza, ou o Pizza me ajudou na minha mudança de carreira. Tipo, acho que eu já recebi... a gente recebeu alguns desses relatos, né? Inclusive, o mais recente que eu lembro, era alguma pessoa falando assim, no comentário no YouTube, falando que os episódios estavam sendo mais longos. Porque tava muito bom. A gente tem que fazer uma coisa meio de xadrez hernal. Quatro horas, meu Deus. Ninguém aguenta. Não, nem a gente. E vocês? Eu fui uma dessas pessoas, eu sou uma dessas pessoas que o Pizza me ajuda no processo de carreira. Porque, originalmente, eu não sou Dario T, nem uma das três, né? Não. É verdade. Eu sou. É, originalmente tu é. É, eu sou a única que, originalmente, fez alguma formação de ciências tecnológicas. É. E o Pizza foi um dos primeiros materiais em português sobre ciência de dados que eu encontrei. E o único que tinha a produção de conteúdo recorrente, ativo. E, então, o que me faz, Fernanda, permanecer aqui, e aí é obrigada, porque é tipo, tá aqui, como trabalhando no Pizza. Nossa, é, nossa, era tão distante, e aí é super importante, porque impacta a minha vida diretamente, e aí é isso que me move. É tipo, eu sei que o quão importante é pra essas pessoas que estão do outro lado, pra vocês que estão aí do outro lado, e é isso que me faz continuar. É realimentar, sabe? Tipo, manter viva. Então. Então, eu tava pensando, porque eu tenho duas respostas. O que eu tenho? A primeira, eu acho que é uma mistura do que vocês duas falaram, de, tipo, criar conteúdo de qualidade em português, trazer visibilidade pra pesquisadores e profissionais brasileiros espalhados pelo mundo todo. Eu acho que isso é muito legal. Mas se eu puder ser honesta, eu tenho uma grande desculpa pra chamar pessoas que eu admiro pra responder as perguntas que eu quero, que eu faço. Então, é assim, ontem a gente entrevistou a doutora Nelson Liman. Nossa, tô tremendo até agora. Que já deve ter sido lançado nesse momento que você tá assistindo o vídeo. E foi absolutamente uma honra. Então, assim, tem muitos episódios em que eu saio, maioria, na verdade, que eu saio falando, Nossa, gente, que privilégio eu ter a oportunidade de chamar alguém que eu admiro pra responder as perguntas que eu faço. Então, tem o quesito social também, mas, assim, tem uma questão pessoal, sabe, de poder. Porque, sei lá, você não vai chegar pra uma pessoa que você, tipo, super admira na rua, assim, e falar, Ou, responde as perguntas aí sobre o seu trabalho, tipo, esquisito. Mas quando você tem um podcast, é uma grande desculpa, né? E aí, ainda ajudar todo mundo com essa coisa que tá vindo do seu sonho, nossa, é muito legal. E eu fico pensando também, porque a gente fazia um pouco disso, né, já antes. A gente já, porque a gente tava sempre em eventos de tecnologia, a gente tava sempre, tinha bastante contatos com outras pessoas da área. Então, a gente sempre, ou, deixa eu, né, te cutucar, te cutucar, né, eu vim um pouquinho aqui, tipo, aproveitar um pouco essa oportunidade de tomar um café num evento que a gente tivesse junto. E a gente fazia isso pra gente. E aí, depois, o pizza virou um modo de fazer isso pra gente, pra outras pessoas também, se, né, tiverem, tirarem proveito dessa oportunidade que a gente tinha de estar próxima das outras pessoas que mandam muito, né? Porque cada tipo de pau é bom, né? Ah, sim. Cada tipo de pau assim a gente tem, que não falta. É sempre bom, é necessário também, né? Faça, é bom. E aí, no primeiro, na primeira temporada que eu tava aqui, eu fiz isso, a primeira temporada inteira, são com as minhas tops pessoas que eu nunca tinha encontrado antes, nunca tinha tido a oportunidade de encontrar. A gente vai fazer, foi o ano inteiro, assim, perfeito, maravilhoso. Então, eu tava muito feliz. Puxando isso, qual o episódio favorito de vocês? Não é o Olha Pra Vida. Não, vai responder. Ah, a de IASO. IASO. Maravilhosa. A IASO foi incondicional, IASET. Sim. De IASO. É uma mulher muito maravilhosa. Eu trabalho hoje com dados abertos porque teve o trabalho que IASO desenvolveu junto com a equipe pra estruturação da infraestrutura nacional de dados abertos. O processo, esse fomento de transparência de dados no país, ela tava diretamente envolvida, esse processo de inovação cívica, trazer inovação cívica pra a transparência de dados, ela tava diretamente envolvida. Então, o trabalho que eu faço hoje, ele é possível por conta dessas pessoas que estavam lá no começo. E uma delas é a IASO. Nossa, eu admiro muito o trabalho dela. Tá, eu falei que não ia escolher não, que eu ia ficar neutra e falar que todos, eu amo todos igual e tal, aquela coisa toda, mas vou escolher um. Então, pra mim, o favorito hoje, porque tenho um carinho muito grande por essas duas pessoas que tiveram no pizza, foi eu com o Kizi e com o Alisson. Nossa, que pessoas maravilhosas, vontade de estar num potinho, não que as outras pessoas não sejam, todas são maravilhosas, estar no potinho, estar na minha prateleira e proteger essas pessoas. Mas, Kizi e Alisson moram no meu coração. É um episódio com a programação dinâmica. Exatamente. Então, posso falar dois? Não. Não? Não, dois. Não. Não, escolha um. Tá. Então, ai, eu ia falar um, mas eu lembrei de outro, que eu fiquei surtada por três dias antes e três dias depois. Já até sei qual é. Que foi o episódio com o André Souza, que é uma pessoa que eu admiro muito. E eu, eu não tive, pra vocês terem ideia, sabe quando eu falo, o cara que fala o... Eu não tive nem cara de pau de mandar uma mensagem pra ele. Quem mandou uma mensagem pra ele foi um amigo meu, sem o meu consentimento. Porque eu não tinha, assim, eu tava muito nervosa. Nem que eu imaginei. E ele, além de ser o belo de um pesquisador, que deu mal aqui. Nossa. Ele é uma pessoa incrível. Então, assim, foi meio que uma realização de um sonho, assim. Então, mas eu vou falar. O episódio da Angela Passa não vai me dar. Pronto, falei. Foi, assim, outro que eu saí do episódio, tipo, meu Deus, é pra isso que eu faço esse episódio. Pronto, falei. Falei, desculpa. Meu Deus do céu. Não, o bom foi eu aguentar Letícia surtando. Ah, meu Deus, eu vim falar com o... Ah, e aí, assim, parece que ela só faz isso pra algumas pessoas. É, não. É o tempo todo. E aí, é sempre assim, uns três dias antes, três dias depois, ela fica surtadíssima. É ótimo. Eu me divirto. E tá sendo muito legal encontrar presencialmente essas pessoas nos eventos, porque esse ano é o primeiro que a gente tá fazendo entrevistas pessoalmente e em vídeo. Então, a experiência... Internacional. Internacional. Que também é uma coisa que a gente nunca fez. Porque o podcast não faz sentido com a tradução, mas com o vídeo a gente consegue trazer esse conteúdo e essas entrevistas internacionais. É. Levar vocês com a gente para os eventos. É. Olha aí. Tá sendo muito legal a experiência. Eu tô curtindo também. Bastante. É difícil a gente fazer uma entrevista. Assim, se ontem tava entrevistando uma pessoa, uma pesquisadora, e eu queria falar junto, porque normalmente a gente tá os três falando e aí eu não podia falar, porque era uma entrevista e uma pessoa. Muito difícil. Mais difícil que eu imaginava, né? Aí a gente fica atrás das câmeras, é sofrendo um pouco, assim, né? Tipo, não pode dar risada junto, aí tem que rir em silêncio, que é uma coisa muito difícil de fazer. Então, gente, trabalhamos muito, né? Tempo livre é escasso e bem aproveitado, dependendo da perspectiva de quem tá olhando. Se vocês tivessem mais tempo, que tópico vocês precisariam de estudar? Provavelmente ética e viés. Eu acho que todas as conversas que a gente precisa ter agora, enquanto pessoas que mexem com dados, com tecnologia e pessoas formadoras de opinião e coisa e tal, é sobre como a gente ajuda as pessoas a se ajudarem, como usá-los nos dados, se eu dou permissão ou não e por aí vai. Então, eu acho que esse é o assunto que vai ser o assunto do momento e que vai ser o assunto que a gente vai precisar mais tratar e trazer mais pra um plano mais palpável, pra pessoa, pra pessoa do dia a dia. Legal. Eu sinto necessidade ainda de estudar coisas muito mais técnicas na área de informática. Então, pra mim, me ajuda, é porque eu gostaria de dedicar tempo, atualmente, é aprender um pouco mais SQL, aprofundar nisso e análise de dados, ferramentas, mais ferramentas, ampliar meu repertório, sabe? Pra eu conseguir fazer análises mais complexas. Legal. É, eu tô. Eu tava pensando que uma coisa que eu gostaria muito de estudar é uma coisa mais pro Big Data, assim, pra análise em multiscomputadores, multiscomputadores, alguma coisa de processamento em paralelo. Eu acho que essa parte de infraestrutura de processamento complexo, assim, é uma coisa que meio que me fascina e me intimida, sabe? Então, eu gostaria de investir mais tempo nisso. Nossa, legal, né? Sim. É, é importante. De vez em quando, quando eu preciso analisar uma quantidade muito grande de dados, eu bato em infraestrutura. Que demora pra isso daqui rodar. Como é que eu resolvo isso? Eu fico pensando sobre isso também, principalmente porque, bem, eu trabalhava em empresas que as quantidades de dados eram massivas, né? Mas muitas vezes a gente chegava na empresa e a estrutura pra fazer as análises e pra lidar com esses dados gigantescos, já estava pronta, né? Aí, se você quer fazer um seu projeto você mesmo, por exemplo, saiu esse ano a primeira imagem, e acredito que outras imagens vão ser liberadas junto com os papers e coisa e tal, do telescópio novo, do James Webb, e eu esqueci o último nome, mas enfim. E imagina a quantidade de dados que foi liberado junto com a liberação dessa primeira imagem e coisa e tal. Tipo, não vai ser uma quantidade fácil de lidar com, por exemplo, o Pandas não vai dar conta, começa por aí. Aí você vai ter que começar a pensar em uma coisa tipo um Passpark, um DASC, e por mais que você consiga utilizar muito bem o recurso da máquina hoje com essas tecnologias, e ainda não é o suficiente pra você ter uma, por exemplo, não ter que precisar, bota pra rodar e amanhã você volta pra poder ver o resultado, entendeu? Daqui umas 12 horas, ou 24 horas, ou quantas horas for, dependendo da sua, quanto tá disponível pra você em capacidade computacional, né? E aí eu acho que é uma coisa que, é um problema constante e, com certeza, vai ser muito mais frequente também, justamente por causa da grandiosidade das coisas que estão acontecendo, e das informações que a gente precisa acumular, e aquela coisa, né? Mais anos passam, mais dados a gente tem, e continua tendo mais dados e mais coisas pra fazer. É verdade. Engraçado, você tava falando sobre isso, eu tava pensando que eu trabalhei, no meu mestrado, com um server, de processamento de dados, que era um negócio assim, a universidade comprou, era uma coisa bem importante, assim. Sim, sim. E é impressionante o quanto a gente precisa, na oceanografia, era uma quantidade de dados muito grande, quando você gera um modelo hidrodinâmico e tal, nesses mega computadores, e o quanto que aquilo era um mundo à parte pra mim, sabe? Então, também, tem essa questão que a gente tava conversando ontem, voltando, você não tá na conversa, mas tá agora, né? A gente tava falando ontem sobre a questão de educação pro público, que não é necessariamente desenvolvedor, né? E meio que parece que não vai existir mais isso, todo mundo vai estar envolvido nesse mundo, e de alguma forma tem que aprender uma parte ou outra, seja porque você tá trabalhando com dados biológicos, oceanográficos, astronômicos, etc, seja porque você tá envolvido no dia a dia e sendo afetado pelas tecnologias que tão mudando a nossa vida, né? Então, bem interessante pensar sobre isso. Beijão. Vamos lá. É, vamos lá. Eu queria saber pra vocês, se vocês querem dar um conselho pra quem tá começando, ou mesmo pra quem não tá começando, mas tá ouvindo a gente, quer um conselho. Paciência. Ah, ia ser o mesmo. Eu já ia dizer, tenha paciência, consigo. É porque, às vezes, a gente, quando começa, a gente tem toda a empolgação, começa a estudar qualquer área. Sei lá, fazer crochê. Você acha que vai fazer um caminho de mesa maravilhoso e ele vai ficar lindíssimo na sua mesa. Não vai. O primeiro não vai, hein? Você vai começar com o negocinho de copo, com o porta-copo. E, quizás, nem redondo ele fique, porque aí você ainda não ajustou a altura do ponto. Não conseguiu fazer o padrão da altura do ponto. Então, tenha paciência. Tenha paciência, consigo. Seja a gente, eu consigo mesmo. Mas, porque aí, na área de, aqui na área, quando eu comecei a estudar, a área de informática, tecnologia, não é mais bonito, não é mais novo. Tecnologia, vocabulário básico, eu não tinha. E aí, por mais iniciante que você seja o evento para o público mais iniciante, por mais o evento seja desenvolvido e pensado para o público mais iniciante, tem um vocabulário que, às vezes, a gente nem percebe, porque é muito difícil. É muito difícil produzir conteúdo para quem está muito, muito, muito no comecinho. É muito desafiador. Então, tem um vocabulário ali que eu não sabia, não tinha nada. E aí, eu persisti indo para esses eventos e estar exposta a curso, grupo de conversa, evento, é super importante, por mais que seja muito difícil. Para você, parece que não está entendendo nada, não dá para entender nada. Mas, esse vocabulário vai, você vai adquirindo vocabulário e as coisas vão ficando mais familiares. E daí, talvez no primeiro, até no décimo, sei lá, décimo é um número bem aleatório. Mas, cada um tem seu ritmo também, né, cada pessoa. Então, nos primeiros eventos ou exposições que você se permite, naquela determinada área, é muito difícil. Parece que todo mundo está falando nada com nada. E aí, vai chegar um momento que você vai se familiarizando e vai passando a fazer algo de sentido. Aquele, aquela mensagem, a mensagem vai chegando até você. Mas aí, esse período inicial que você está super empolgada e achando que vai, tipo, seis meses. Porque existem, porque existem cursos assim, né. Se torne uma desenvolvedora em seis meses. E sete dias. É difícil. E aí, a gente, é mentira, é mentira, tá? É mentira. Se torne uma desenvolvedora em dez anos. Exatamente. E daí, você vai, e aí, como você é super nova na área, você vai acreditando que a filha aparece. E quando você não consegue, porque você não vai conseguir, porque ninguém consegue, você fica frustrada achando que o problema é com você. Não é. Não é. Não é. E aí, é por isso que precisa de tanta paciência, sabe? Eu ia dar o conselho de paciência e, né, essa coisa toda que vocês falaram, mas eu também acho que é dedicação. Sim. O longo prazo, se torne um desenvolvedor ou se estivesse tardes em dez anos, quer dizer que todo dia, um pouquinho, um pouquinho. O trabalho tem que ser constante. Você não vai se tornar do último dia, você não vai se tornar seis meses, trinta dias, seis meses. Demora, é difícil, mas com dedicação, todo dia avançando um pouquinho. É a única maneira que a gente consegue ir pra frente. E é constante, né? Não tem isso de, ah, cheguei, sou uma desenvolvedora, sei lá, Python, e parei ali de estudar porque me graduei. Já sei de tudo. Não existe isso. Não existe. Você sempre vai aprender algo novo ou alguma ferramenta nova pra resolver de forma mais eficiente aquele problema que você tá, ou aquele projeto que você tá inserido naquele momento. Então, é uma constante, assim, esse processo de aprendizado. É, eu falo paciência pra resumir, né? Mas é mais ou menos isso que você falou mesmo, Ceci. E tem um ponto que é, que pra mim é o que mais pegava, assim, quando eu comecei, é que eu olhava as pessoas que chegaram lá, entre aspas, e aí eu olhava essas pessoas e falava assim, Nossa, mas essa pessoa é tão nova, essa pessoa tem uma carreira fenomenal com 10 anos e teve oportunidades incríveis e eu nunca vou ser essa pessoa. E ainda bem, eu acho, sei lá, eu tenho o meu lado especial, né? Tipo, a minha carreira é diferente dessa pessoa. Mas aí a paciência vem também reconhecer que o caminho que você vai trilhar vai ser só seu. E isso não é ruim, entendeu? Então, o caminho que você vai trilhar, junto com a paciência que você vai ter em se dedicar àquilo constantemente, com consistência, todo dia um pouquinho. É melhor fazer todo dia um pouquinho e chegar no final do ano e ter feito alguma coisa todo dia, do que tentar fazer, sei lá, o final de semana todo e, tipo, não ter tempo pra descanso e chegar no final do ano com burnout, cansada. E é aquela coisa, né? Você tem contas pra pagar. Então, se você tem contas pra pagar, você não tem outra opção que não seja fazer as coisas. E ter as contas pra pagar, por mais que seja estressante, é um ótimo incentivo, né? Porque aí, quando você tem as contas pra pagar, você não tem outra opção a não ser estudar, melhorar e crescer na sua carreira. E o jeito de fazer isso não é da noite pro dia, é consistentemente. Então, precisa ter a paciência consigo mesma pra poder você ter essa disposição. Porque não é fácil você se manter motivado, né? É uma pergunta que eu escuto com frequência, né? Você faz tanta coisa. Como você se mantém motivado? Eu falei assim, porque, meu filho... Tem dias que eu não estou. Os boletos chegam. E tem dia que eu não estou. Pois é. O que você vê são os dias que eu estou motivado. Exato. O que você vê são os dias que eu estou motivado, você não vê. Quem vê são os nossos amigos próximos, a nossa família. E olha lá, né? Porque, às vezes, por exemplo, a gente tudo mora em lugares totalmente diferentes uma da outra. Fusos horários diferentes, vários agora. Pelo menos três diferentes, né? Então, assim... E sem contar as nossas convidadas e convidados, que ainda tem mais outros fusos. Então, assim... Tente achar essa paz interna em que é um negócio que é construído um pouquinho a cada dia. A sua carreira, o seu estudo, o seu aprendizado. Porque é fácil você olhar pra mim e falar assim... Nossa, Jéssica chegou lá. Né? O do país está trabalhando no negócio. E não existe chegar lá. É esse processo de aprendizagem, né? Exatamente. Não existe chegar lá. O seu chegou lá é um lugar de uma montanha infinita. Que pode estar acima ou abaixo de onde você quer estar. Pode ser acima ou abaixo de onde a pessoa que está te vendo está na referência. Exatamente. Então, assim, tem várias coisas que você vai encontrar dificuldades. E aí, assim, né? A vida acontece, as dificuldades são eles. Não é só, tipo, estudar e aprender o último modelo de matrícula que saiu. Pois é. Entendeu? E aí, também, uma coisa bem importante que tu falou é não se comparar com a jornada da outra pessoa. Que é difícil. Não é fácil, tá? Pois é, porque, tipo, a gente tem privilégios, divas de privilégios também muito diferentes. Então, eu comecei na área de tecnologia a estudar a área de tecnologia muito, sei lá, com 20 lavaianos. E não dá para eu comparar o ritmo, porque eu já estava trabalhando como bibliotecária há, sei lá, uns 7 anos, 6 anos. E não dá para eu parar, não estava para eu parar de trabalhar para entrar numa faculdade e dedicar 100% do meu tempo. E aí, além disso, e aí não dá para eu me comparar com uma pessoa que está entrando nos 17 anos, numa faculdade, mora ainda dentro da casa dos pais, avós, da família que tem... Que dá o suporte. Que dá o suporte, é. E tem 100% do tempo dedicado ao desenvolvimento desse curso. São jornadas completamente diferentes. Eu não posso me cobrar, estar no mesmo ritmo com aquela pessoa, porque vai ser muito frustrante. E aquela coisa também, né, à medida que a vida vai passando, até o nosso ritmo muda. Hoje eu tenho que fazer escolhas difíceis, porque o tempo é finito e o trabalho é infinito. E aí as pessoas perguntam, como você faz tanta coisa? Eu falo assim, eu tenho que escolher, primeiro eu não faço tudo ao mesmo tempo. O pizza é uma vez no mês que a gente grava, aí algumas horas por mês. E você também tem que, assim, se apoiar na sua rede, né? Isso. Porque, por exemplo, eu gastei muito tempo escrevendo livro, e eu tive que contar com essas duas para fazer com que o pizza continue. Porque eu simplesmente não tinha tempo para fazer o meu projeto do livro e o pizza. Mas eu não queria que o pizza morresse. E ao mesmo tempo, então, eu tive que contar com a ajuda delas e aceitar a ajuda, né? Aceitar que, nesse momento, é isso que eu consigo dar. Que a prioridade não ia ser o pizza, a prioridade ia ser outra coisa, que era o sonho da minha vida. Então você aceitar a ajuda, você aceitar que as coisas vão acontecer, e que nem sempre vai dar para fazer tudo, e ou você abandona um projeto, ou você deixa esse projeto na mão de pessoas que você confia, vai acontecer, num momento ou outro. Isso. E é normal. Esse ciclo de, ah, minhas prioridades mudaram, os meus sonhos mudaram, o meu foco mudou, é normal. Por exemplo, eu saí de ciência de dados e agora eu estou fazendo outra coisa. E aí, agora eu estou fazendo outra coisa que eu nunca fiz na minha vida antes. Então eu estou passando esse ano, eu estou passando esse ano estudando sobre identidade, fluxos de autorização e autenticação, que são coisas totalmente novas para mim. Então, tem uma vantagem nisso, que quando eu vou para os eventos explicar as coisas para as pessoas, eu ainda tenho aqueles olhos de, ah, estou aprendendo também, então eu sinto essa mesma dificuldade que você sentiu, tipo assim, que está sentindo agora, eu senti mês passado, entendeu? E aí, agora eu já consegui entender um pouco mais e explicar para as pessoas. E reconhecer, né? Também reconhecer as suas próprias falhas. Por exemplo, eu ainda quero estudar muito e preciso estudar muito sobre identidade, os problemas de identidade, como eles são moldados e como eles são resolvidos. Porque eu passei a minha carreira inteira trabalhando com ciência de dados, então se eu for falar para machine learning, a gente fala que escolha de divisão dos dados para teste e... Esqueci o nome, não? Triste e treino, minha nossa senhora. Que vergonha. Não, então, escolher... Isso aí me derreteu, né? Isso aí me derreteu. Teste de treino, a gente pode falar horas e horas, porque eu fiz isso a minha vida toda, quando eu lembro o nome, né? É facilita. Mas, por exemplo, tem um negócio chamado Fluxo de Pixie, que é P-C-K-E, que eu estou aprendendo ainda sobre, por exemplo. Entendeu? Na verdade, quando eu... A gente aprende todo dia, né? Esse episódio vai sair, eu já vou saber falar sobre ele e de Coi Salteado, mas assim, são coisas que vão acontecendo. E outra, tem tecnologia nova o dia todo, né? Todo dia. Meu Deus, socorro. Pois é, tem uma ferramenta nova que eu estou querendo aprender, que é o Frictionless Data, que é uma caixa de ferramentas, que está sendo lançada pela Opinology Internacional. E eu, nossa, isso vai facilitar muito o meu trabalho. Só que lá vai em semanas de estudo para poder aprender a usar, para facilitar o trabalho no futuro. É, exatamente. Aí a paciência. Aí a paciência. Anota no post, cola na tela do monitor. Paciência. Gente, o papo está bom, mas tem muita coisa rolando. Ai, sim. A gente vai ter que, vamos para finalizar, um livro. Eu não pensei em um livro. Tá bom. Eu vou começar com ela, então. Aí é o fome. Tá bom. Vou te deixar por último. Tá bom. Eu gosto muito do livro Data Feminist. Mas eu não sei se ele tem tradução para português. Ainda. Não sei. Mas material relacionando gênero e dados é algo que eu indico bastante. Porque aí uma coisa para trabalhar com dados, o que me motiva, assim, é resolver problemas de um... sociais. E aí, um tema que eu gosto muito e que eu estou bastante envolvida é igualdade de gênero. Com idade de gênero. E, então, já existe, atualmente tem um movimento aí de gênero e dados, alguns projetos bem massa aí na América Latina também, que é o que eu estou acompanhando mais. Então, material como, tipo, acompanha jornalismo e dados da plataforma, que é Gênero e Número, Data Feminism, tem alguns... eu não vou lembrar o nome dos perfis que... E aí a gente bota aqui embaixo, tem alguns tweets de projetos na América Latina relacionando esses dois temas, que é bem massa. E aí, é o que eu indico, de conteúdo. Muito legal. E aí, se você é afim nessa área, se você gosta de estudar gênero e está na área de dados, indico. Se você gosta de outra coisa, sei lá, dados de meio ambiente, vai atrás de projetos que relaciona essas duas áreas, porque vai te trazer conteúdo técnico e vai te deixar motivada também a seguir estudando. Lembrei. O meu é um livro que não é sobre ciência de dados, mas é embasado em dados, então acho que aí ajuda um pouco, né? E eu não lembro o nome dele em português, mas eu sei que tem tradução e chama The Culture Map. E aí, por que esse livro? Trabalhando com pessoas do mundo todo, hoje o meu time é muito diverso, tem gente da Bélgica, da Austrália, dos Estados Unidos, eu que vou estar no Canadá e lidando com pessoas do Canadá. Então, assim, cada vez mais os trabalhos estão globalizados e você está lidando com gente do mundo todo. E aí, quando não é só o trabalho, é também os clientes, os usuários, as aplicações e as pessoas que você está atendendo. E aí, entender um pouco das diferenças culturais de outros lugares vai trazer um benefício absurdo na forma que você se comunica, da forma que você interage com outras pessoas. Então, se você quiser um livro para ler que vai te trazer um pouco dessa dinâmica e você vai começar a entender um pouco mais sobre como outras culturas se portam diante do trabalho, principalmente do trabalho, que é o foco do livro. Leia de Kutumak é uma boa referência, pelo menos para iniciar essa conversa e você começar a ter um pouquinho de entendimento dessas variações que existem no mundo. E assim, eu fico pensando, eu nordestina, que morei em partes variadas do Brasil, eu já vivia isso só de morar no Brasil, que é um país tão diverso. E aí, agora eu estou vendo isso em outra escala, porque aí também são outras línguas, não é mais a mesma língua. Então, ainda fica essa coisa das diferenças de comunicação, das diferenças do jeito de se portar, das diferenças do jeito de criar relacionamento e lidar com o trabalho, com o que é entregue, o que não deixou de ser entregue, como se comunicar dentro do trabalho. Então, é um livro muito bom. Eu li esse ano esse livro, por indicação do nosso círculo aqui de conhecidas, e realmente é fenomenal, assim, é aquele livro que você chega a ficar chata, você fica para todo mundo, mas você já leu? A pessoa fala para qualquer coisa, mas você já leu aquele livro? Eu estou desse jeito agora, porque ele explica tanta coisa, tantos relacionamentos, tantos problemas que a gente passa no trabalho, é absolutamente maravilhoso. Não vai resolver, mas você vai entender um pouco mais, e talvez fica menos chateada ou chateada com algumas situações, porque você vai entender de onde, qual que é o lugar que essa pessoa está vindo e agindo daquela forma, então ajuda bastante. Então, ai, difícil, né? Não, pode dois, é um só. É, é. Vou colocar a visão. Não, mas... Lá vem. Então, eu estou lendo o livro há dois anos, porque ele é um livro muito difícil, e um livro denso, mas a gente estava conversando hoje sobre ele, que é um livro chamado Rápido e Devagar, Dois Modos de Pensar, que é um livro de um... É, ele é psicólogo ou psiquiatra? Agora eu estou na dúvida. Mas ele ganhou o Nobel de Economia, e o livro dele é sobre... A grande teoria do livro é sobre regressão a médio. Então, ele, observando os pilotos de caça, eles perceberam que se alguém elogiasse um para o outro de caça, no dia seguinte ele ficava pior. Se ele brigasse com alguém que foi pior, no dia seguinte ele ficava melhor. E aí ele percebeu que aquilo não era uma correlação, mas não era uma causalidade. E, basicamente, a tendência é que quando você tem um ponto de outlier, então, hoje eu fui muito melhor do que a minha média, ele é só um outlier. No dia seguinte, você vai voltar para a sua média. E que a média, ela melhora ao longo do tempo, mas ela melhora de maneira muito sutil. E qualquer dia que você está muito melhor ou muito pior, no dia seguinte você tende a ir mais para perto da média. O que quer dizer que se você for muito melhor, você vai ser pior. Se você for muito pior, você vai ser melhor. E aí ele fala sobre o formato do cérebro, como o cérebro funciona, como que as coisas... Tem bastante coisa interessante, então tem uma mistura de psicologia com economia, com dados, com estatística. É um livro muito denso, tipo, eu estou lendo, assim, ele bem devagarzinho, sabe? E é o tipo de livro que eu sei que eu vou ter que ler várias vezes na minha vida, porque é muito interessante. Então, não é um livro fácil, não é. Não é aquele livro de, nossa, que delícia, eu vou sentar e ler um livro. Não é. Mas é um livro que abriu a minha cabeça para muitas coisas. E ela tem essa intersecção de várias coisas, várias áreas diferentes, que me fascina, sabe? Eu gosto bastante. Então, fica essa a minha recomendação aí. Se você já assistiu Nerdologia, se você já ouviu falar sobre esse livro, porque o Atila falava assim, semana sim, semana também, ele falava sobre esse livro. É verdade, é verdade. Faz sentido. Bom, gente. Acho que é isso, né? É, terminamos. Ah, meu Deus. Feliz aniversário para o Pixar. Feliz aniversário para o Pixar. A gente espera muito que vocês estejam gostando das nossas entrevistas internacionais. Se vocês tiverem, deixem o recadinho para a gente, falem que vocês gostaram. Foi uma coisa muito inovadora para a gente, no mundo que a gente está fazendo. E muito difícil. E trabalhando com bastante carinho. em outras línguas, é uma dinâmica toda diferente que a gente tem que desenvolver. Então, se vocês gostaram, se vocês querem ver mais sobre isso, falam para a gente, que a gente vai gostar de saber. Pois é. E aí, foi muito massa. Muito massa comemorar esse ano, né? Bem-vinda! Ah, é o primeiro aniversário que você passa com a gente oficialmente, como é isso? É, na frente do microfone, sim. E das câmeras também? E agora das câmeras. Pois é. Foi muito bom comemorar o projeto novo do Pixar. E ajudando a manter o Pixar vivo. É, e obrigada. Foi muito bom. Muito bom. Confia! É isso. Os links todos e mais links vão estar na descrição do vídeo. Então, confere lá. A gente deve também fazer um blog post com a coletânea de indicações de livros desse ano, dos episódios todos. A gente ainda tem mais um evento que deve estar saindo todos os episódios por agora. Então, se você não conferiu todos, volta lá no YouTube. Vai ter uma lista para você ver todos eles, se quiser. E é isso. E se inscreve também. Deixa o sininho, aquela coisa. Eu não sou youtuber, mas a gente sabe que é importante. Deixa o like. Exatamente. Nos segue em todas as redes sociais. A gente está... Somos anos presentes. Então, nos segue em todas. Recomenda para as pessoas. Porque é bem importante que o conteúdo chegue... Chegue a mais gente. Chegue a mais gente. E é democratização do conteúdo. É importante. É importante. É o que a gente está fazendo, né? É isso. Tchau. Feliz aniversário. Tchau.